Ah! Pode assim! Pode assim! Ah! Pode assim! Pode assim! Pode assim! É cura a noite toda e ela fica apaixonada O DJ tá preparado e vai te pegar de cura Chorreira preparado pra te pegar de cura Meu bonde tá na fúria, mete o pé no freio Vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva É cura a noite toda e ela fica apaixonada O DJ tá preparado e vai te pegar de cura Chorreira preparado pra te pegar de cura Meu bonde tá na fúria, mete o pé no freio Vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio, vida que eu te pego na curva Poder sim Poder sim Poder sim Ah!